Meu nome é Luiz Carlos e estou no quinto período de Engenharia Eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, São Paulo. Estou apresentando um dos nossos projetos da nossa feira de ciências, que é a identificação de células monetárias para deficientes visuais. Deficientes visuais, quando saem de casa, costumam levar células de valores diferentes dobradas de maneira diferente para sua identificação. Porém, quando ele recebe um troco, nem sempre ele tem uma forma eficaz de verificar qual o valor. Ele depende da boa vontade do atendente. O nosso programa faz uma leitura de uma célula e, através das suas quatro imagens, dos seus quatro lados, ele vai capturar a imagem e calcular a sua cor média. O que seria essa cor média? É como se ele espingasse uma água e obtivesse uma imagem porrada, uma cor homogênea ao longo da célula. Isso seria o que a gente está chamando de cor média. Bem, através dessa cor média obtida para uma célula, ele vai comparar com os valores armazenados e verificar qual o valor mais próximo, identificando assim o valor da célula. Quando o valor da cor está muito distante dos esperados, ele afirma que o valor não foi identificado, para evitar erros. Se liga na UFG! 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 Obrigado.